Eu choro 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 Música J'ai réservé mon Sinaï Écouter ta parole Écouter ta parole Écouter ta parole De me déléguer de tes mots De mon doux J'ai réservé mon Sinaï A la montagne, à la montagne, à la montagne J'ai réservé mon Sinaï Escutei a palavra Me dê na cabeça de te maus Escutei a palavra E como eles voam tudo Mon doudou Mon doudou Tu sais Que je suis si insatiable Que je dévorderai Tout est mort pour moi Que je ne me lasserai pas Et que je traverserai Où les ruisseaux, les rivages Et même si les bêtes sauvages Viendraient pour m'arracher de tes mots Comme David, je combattrai Pour garder cette parole Comme David, je déchirerai Toutes les bêtes sauvages Qui veulent m'arracher à ta parole Pour m'arracher à ta voix Où, 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 où Je serai sûrement aussi laïe Où, 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 où Je serai sûrement aussi laïe Où, 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 où Écouter ta parole Je dévendrai que de tes mots doux Écouter ta parole Où, 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 où Je serai sûrement aussi laïe Où, 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 où Je serai sûrement aussi laïe Où, 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 où Écouter ta parole Me délecter de tes mots doux Écouter ta parole Écouter ta parole Écouter ta parole Écouter ta parole Mon Doudou 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 Eu não posso descrever, não posso entender, não posso imaginar um amor tão forte. Eu não posso descrever, não posso descrever, não posso descrever. Eu não posso descrever, não posso entender, não posso imaginar um amor tão forte. Eu não posso descrever, não posso descrever. Eu não posso descrever, não posso descrever, não posso descrever. Eu não posso descrever, não posso descrever, não posso descrever. Eu não posso descrever, não posso descrever. Eu não posso imaginar um amor tão forte. Eu não posso descrever, não posso descrever. Eu não posso descrever, não posso descrever. Eu não posso descrever, não posso descrever. Eu não posso descrever. Eu não posso entender, eu não posso imaginar, um amor tão forte. Você é, 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 você é. Eu não posso entender, eu 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 posso